Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Neste vídeo, apresentarei a divisão de 1.800 por 9. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente tem 1.800 e quer dividir por 9. Perceba que 2 vezes 9 a 18, então, 18 dividido por 9 é 2. Já que 18 dividido por 9 é 2, 1.800 dividido por 9 é 200. Essa é uma conta exata, ok? Professor, mas eu quero ver a execução dos passos do algoritmo. Não tem problema, vamos lá! 1.800 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 9 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 9 partes iguais. 1 é menor que 9, ainda não começo. Pego mais um algarismo que no dividendo formou-se 18 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 18 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 9 é 18, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração fácil, porque 18 menos 18 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, baixei esse 0 aí, então, e faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 0 sem passar? Veja que uma vez 9 já passa, pode dar igual a 0, só não pode passar. Então, o número procurado é o próprio 0 para cá. 0 vezes 9 é 0, aqui está, faço uma subtração fácil, porque 0 menos 0 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 0 aí. Formou-se 0, 0, penso apenas nesse 0 aqui. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 0 sem passar? Já vimos que o número procurado é o 0 mesmo. Então, eu escrevo 0 no quociente, 0 vezes 9 é 0, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 0 menos 0 é 0. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Nessa divisão, o quociente inteiro é 200, eu vou anotar bem aqui, e o resto é 0. Ótimo! Lembrando que, para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi zero. E já que o resto foi zero, podemos dizer que 1.800 é divisível por 9. O quociente exato da divisão é um número inteiro. Eu devo dizer que, em uma divisão como essa daqui, eu normalmente não faria uso do algoritmo. Reconhecendo que 18 dividido por 9 é igual a 2, então 1.800, que tem dois zerinhos ali, dividido por 9, vai ser o 2 com dois zerinhos do lado, isto é, 200. Então, eu desafio você a responder à seguinte divisão sem usar o algoritmo, ok? Quanto é 4.500 dividido por 9? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho